TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo Que para sempre seja louvado Salve Maria Imaculada Salve Maria Imaculada E hoje estamos com a Rogeria, seja bem-vinda Rogeria Obrigada Rosa E nós hoje no dia 27 de maio de 2022 Prontinhos para colocarmos todos os nossos pedidos Também os nossos agradecimentos ao coração misericordioso de Jesus Jesus misericórdia Neste momento de oração, o Senhor nos espera ansiosamente Para ouvir tudo aquilo que desejamos e também tudo aquilo que Ele deseja para cada um de nós É um diálogo de Jesus conosco Hoje também é dia de Santo Agostinho de Caltuária Coloquemos ele em nossas orações pedindo rogai por nós E o parágrafo de hoje vai falar um pouco conosco, Santa Faustina Na intimidade de Jesus E já está prontinha a Rogeria para trazer para nós esta palavra da reflexão de hoje O parágrafo 1049 E a Rogeria vai expor a palavra para nós Estou imensamente feliz Embora eu seja tão pequena Não gostaria de modificar nada daquilo que Deus me deu Não me trocaria nem com um serafim Tal é o conhecimento interior que Deus me deu dele mesmo Minha união interior com Deus É tal que nenhuma criatura pode compreendê-la Especialmente a profundeza de sua misericórdia que me envolve Estou feliz com tudo o que vós me dás Então Santa Faustina aqui vem Vem expressar a alegria dela Em ser essa escolhida Para ser a sua secretária Secretária de Jesus misericordioso Ela vem aqui expressar A alegria de ser uma humilde serva de Jesus Ela que se entregou a ele Na maior simplicidade Com a maior humildade E Jesus lhe deu tudo Além do que ela poderia imaginar Essa é a bondade do Senhor para nós Assim como para Santa Faustina Jesus quer nos dar muito além daquilo que a gente deseja receber Então até o próprio São Maximiliano nos fala isso Deus quer nos dar muito além daquilo que tu queres receber E aqui Santa Faustina vem confirmar isso Tamanha é a bondade e a misericórdia do Senhor para conosco Independente das nossas misérias Independente das nossas fraquezas Independente da nossa fé Ele quer que nós estejamos com ele Mesmo que a nossa fé seja uma fé tão pequena quanto o grão de mostarda A partir desta pequena fé A partir desta pequena fé o Senhor age em nós A partir desta pequena fé o Senhor age na nossa vida Na vida dos nossos De todos aqueles que a gente entrega a ele Mesmo quando duvidamos um pouquinho Mas ele conhece o nosso coração Não é isso, Rosi? Isso E Santa Faustina também ela coloca no parágrafo Uma palavra que você leu que me tocou muito Santa Faustina fala aí que ela não se trocaria nem pelo ser afim Exatamente Olha só a lindeza de um anjo Anjo tem uma lindeza incrível, né? Uma leveza também, uma espiritualidade incrível com o Senhor Mas ela diz que ela não se trocaria nem sequer por um ser afim Porque ela tem a convicção da fidelidade ao Senhor De ser filha E quando nós temos essa alegria de ser filhos de Deus Nós não nos trocamos por nada Somos nós mesmos Exatamente Da maneira que Deus quer Da maneira que Ele nos criou Exatamente Ela tem essa convicção do amor de Deus por ela De ser filha De ter esse amor filial De ter essa intimidade Então ela diz Apesar de pequena Eu não me trocaria nem por um ser afim E ela diz que está feliz com Deus Com aquilo que ela é Ela está feliz com Jesus E você? Já faça essa pergunta no dia de hoje Você está feliz com Jesus? Você está feliz? Você tem essa certeza no seu coração De ser filha de Deus? De ter essa alegria de ser completa? Talvez pequena Como se coloca Santa Faustina Mas na simplicidade Na pequenez Ser completamente filha de Deus Isso é muito bonito pra nós Sentirmos essa alegria De se pôr a serviço Como você disse De estar na presença de Jesus E é isso que nós te convidamos a fazer Eu e a Rogeri É verdade E essa intimidade A cada dia Ela cresce Conforme a gente vai Se entregando a Jesus Né, Rosa? O nosso amor A nossa fé Ela sempre aumenta mais e mais É justamente nesses momentos Em que estamos A partir da oração A partir da entrega de coração A partir da nossa humildade Porque Jesus só pode penetrar Os corações que são humildes Ele fala isso, né? Ele precisa de um coração humilde Para habitar Se o coração for um coração orgulhoso Um coração endurecido Pra ele fica bem mais difícil Ele prefere ir aos corações humildes Né, Rosa? Por isso aos pequenos Sempre aos pequenos Exatamente Ok, as pessoas que se sentem mais pequenas Mais incapazes São as que mais o Senhor trabalha Né, interessante? Ele age com certeza Na nossa pequenez Então nos coloquemos em oração Neste momento Já abrindo o nosso coração Pra que esta palavra que a Rogeri Trouxe a nós Pra que essa certeza De sermos fiéis ao Senhor De sermos servos De sermos filhos Caia no nosso coração No dia de hoje E que nós possamos nos abrir Mais e mais a misericórdia Como disse a Rogeri Cada vez que nos aproximamos Mais o Senhor nos dá graça E faz coisas maiores em nós Quando nos colocamos Na simplicidade Na humildade diante dele Colocamos então Nossas intenções, Rogeri? Vamos colocar Já estamos unidos aqui As intenções do Adriano Da Vila Alba Pelo dom de sua vida Pelo seu anjo da guarda Pelo tratamento da sinusite E garganta Restauração da saúde Da dona Iolanda Sua mãe Pela irmã Lawane Pelos sobrinhos Leonardo E Gabriel Pelos médicos que atendem A sua família Pela saúde do padre Rosinei Pauli Pela Elza Rosa Cláudia e família Marcele Colombo Rodrigues e família Leilane de Arruda Mendes E família Rosângela Couto E família Nilza Martins Ana Maria e família Pelos projetos da TV Imaculada A Maria Zilda Do Residencial Búzios Pede pela sua saúde Sua família Seus netos Beatriz Gabriel Davi E Miguel A Elza do Carandá Pede pela sua saúde E pela sua família A Joelma do Jardim Tarumã Pede pela Doutora Cláudia Pelas famílias Amorim Micirian Rezeque Pelo Arthur Nágila E Nita Por uma graça ser alcançada Por todos da Imaculada Pelos que precisam de oração A Deidâmia Do Monte Castelo Pede pela saúde Cura e libertação De todos da sua família Pelo Gabriel Salles Guiomar Silva Célia Salles Célia Salles E por todos da milícia da Imaculada A Dalva do Jardim Paulista Está pedindo pela sua saúde Sua família Cura e libertação De seu filho João E netos Hugo e Júlia Pela alma Pela alma do filho José Carlos Ferreira da Silva Pela alma de dona Ocilina E conforto Da sua família A Dayana Sintra Do Carandabós Que pede Coloca em ação de graças Mais um ano de vida Da amiga Aline Bastazini Em ação de graças Pela melhora da saúde De Jennifer Vasconcelos Rodrigues E seu bebê Miguel Pela saúde De Débora Souza De Souza Ferreira Luiz Antônio Ferrarese Roberto Paulino Alves E padre Adriano Alves da Silva Por todos da sua família Em especial Pela sua mãe Célia E pai Newton A Aparecida Borgo Do bairro Taquaruçu Pede por todas as romarias Por quem organiza as romarias Em especial Pelo Joãozinho E todos Da TV Imaculada Pela enfermidade E necessidade De Elza Estigarribia Nós unimos As intenções Da dona Maria Aparecida Cobianco Também Que ela pede Pela recuperação Da cirurgia De Maísa Cristina Cobianco E por toda a sua família Pelas necessidades Também Da Marília Lúcia Dutra Do Rio Grande do Sul Pelos padrinhos Wilson Pereira Lenita Prestes E Glaciac Aguiar Pelo Cristian Duarte De Aguiar E sua família Pelos anjos da guarda Pela saúde Eu peço também Pela saúde E necessidades Do Renan Da Mariana E do Eduardo Porciuncla Pelo descanso eterno De Nilza Ouvido Ayrton Roberto E Nilson Pelas necessidades De Roberta E Marcelo E Vicente Pela sua viagem Pela equipe De Nossa Senhora Rainha do Amor Pela irmã Josefa Pela Júlia Lira Pela Débora De Souza Ferreira E por Luiz Antônio Ferraresi Ainda As intenções Do José Lúcio Do bairro Los Angeles Ele pede Pela sua saúde Por sua família E por todos Que precisam De oração Pedimos oração Também Para a Maria Auxiliadora Do Tiradentes Ela pede Por cura Libertação Das enfermidades Da netinha Lourena Também Pela parecida Marques de Oliveira Aldina Pedrosa De Alencar Também o Daniel Henrique E Lucas Rodrigo Pelo livramento De todos Da família E familiares Coloquemos na oração Pelos bispos Sacerdotes Já como Que colabora Com a TV Imaculada Rezemos também Pela família E saúde De Alessandra Canachiro Também pela saúde Do padre Adriano Alves Vamos rezar Pela família Da Kátia Ranieri Também rezamos Pelos projetos Da TV Imaculada De Ludmilla Zaro Marques Magalhães E sua família Também pelo Ellerson Wilker E sua família Edson Heideiro Jardim América E sua família Cláudio Miranda Pela esposa Edir Filhos Gabriel Matheus Micael Intenção particular Pelas intenções E necessidade De todos De todos os colaboradores Da TV Imaculada Coloquemos em oração Joelma do bairro Maria Aparecida Petrocian Pela cura e libertação Das enfermidades Pela Rita Gabriel Também por João Anaori e família Saúde do Adriano O padre Adriano Redentorista Pelo fim da guerra Também pela paz Na Ucrânia Pelas almas Do purgatório E pela TV Imaculada Rezemos também Por saúde De Renzo Miguel Amaral Nunes Savales Pela Maria Vitória Amaral Nonato Pela Natália Nóbrega Amaral Kellen Cristina Do residencial Flamingo Ela pede pela saúde Situação financeira Dela do filho Wilha E da mãe Silva A Jamira É lá do Nova Esperança Ela pede pela alma Da mãe Ocilina Moura Da Silva E o conforto Da família Coloquemos também Pelo Ademir Leite Cardoso Do Jardim Anápolis Ele pede por saúde Uma causa na justiça Situação financeira E a esposa Matilde Brandão Cardoso E todos que necessitam De oração O Luiz Carlos Do bairro Monte Castelo Pede pela saúde Física e mental Também a Janaína Do centro Pede pela família Pelos pais Pelos estudos Pelo emprego Pela cura do mundo E pelo seu anjo da guarda Rezemos também Por Daniel Buker Ele pede Por causas na justiça E por todos Da sua família A Iracema Do bairro José Abrão Pede e agradece As bênçãos recebidas Pela proteção Da sua família E por intenção particular Coloquemos todos Em oração Neste momento Rezando por suas intenções E também As nossas Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Pai nosso Pai nosso que estás Nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O bom nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo poderoso Donde há de vir A julgar os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Na vida eterna Amém Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade Do vosso diletíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação em expiação dos nossos pecados Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Ó sangue e água Que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade Do vosso diletíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Vamos rezar e sejam juntos. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Nós voltemos ao quadro da divina misericórdia e juntos vamos rezar. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó Deus Eterno, em quem a misericórdia é insandável e o tesouro da compaixão inesgotável, olhar propício para nós e multiplicar em nós a vossa misericórdia, para que não desesperemos nos momentos difíceis, nem esmureçamos, mas nos submetamos com grande confiança a vossa vontade, que é o amor e a própria misericórdia. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezarmos juntos. Muito bom. Muito bom. Obrigada. Uma grande alegria sempre. Muito obrigada a estar juntinho conosco, rezando. Eu que agradeço, é sempre uma alegria. E nós juntinhos aí entramos na sua casa e acabamos de rezar o Terço da Misericórdia, confiando nesta misericórdia do Senhor. E eu já confiando nesta misericórdia juntinho com você, quero te convidar a fazer aí a campanha missionária. Já chegou na sua casa a campanha missionária, Jesus batendo a porta do seu coração e pedindo entrada, pedindo morada. Jesus que todos os dias faz esse gesto, mas na campanha missionária em especial, ele está pedindo, eis que estou à porta e bato. E se você abrir e ouvir a minha voz, como diz na passagem, eu cearei com você e você ceará comigo. E não só cear com o Senhor, estar aí juntinho com o Senhor, mas levar ele aos quatro cantos do mundo. Esta é a proposta da milícia da Imaculada para você. E hoje você já está vendo aí na sua tela a campanha missionária, você pode fazer a sua doação de qualquer valor. Veja bem que esta campanha missionária, ela é algo além, ela é o algo a mais que a milícia da Imaculada precisa. Não é a sua campanha que você faz todos os meses, mas além da sua campanha, nós precisamos dessa ajuda missionária. Por isso que nós pedimos a Jesus que vá até a sua casa fazer o pedido pessoalmente. Por isso ele está fazendo esse pedido a você no dia de hoje, batendo a porta do seu coração e convidando. Vamos evangelizar? E você, qual é a sua resposta para Jesus no dia de hoje? Veja como que é linda a campanha, não é? Muito bonita, nos convidando a levar a evangelização. Exatamente, precisamos abrir essas portas, as portas inicialmente do nosso coração, para que a gente possa abrir as portas para mais pessoas, né Rosa? Sim, e como precisamos, né? É. E nós sabemos... A evangelização precisa de vocês que estão aí conosco, sempre. Então, muito obrigada a você, gratidão por você que já fez aí a sua doação, mas você que ainda não fez, fica a dica. Ainda dá tempo, temos aí quase no finalzinho do mês, mas aguardamos a sua doação. Que Deus nos abençoe. Fique com Deus e salve Maria Imaculada! Ó sangue e água, beijorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós.